O governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, reconheceu situação de emergência em 28 municípios do Paraná, principalmente na região oeste do estado. A decisão é por conta de danos causados por fortes chuvas, inundações e enxurradas, chuvas de granizo, vendavais e até tornados. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que os municípios recebam ajuda federal e recursos para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. De Brasília, João Pedro Neto.